O primeiro encontro de ciência e desenvolvimento foi promovido pelo governo do Maranhão através da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, com o objetivo de promover o debate a respeito do conhecimento e desenvolvimento científico no Brasil e no Maranhão, nas mais diversas áreas. Na verdade, a ideia nossa é fomentar o máximo número de parques tecnológicos no Maranhão. O que vem por aí agora é um hub tecnológico para desenvolver, embrionar, acelerar startups e projetos de inovação. Um casarão histórico totalmente reformado no Centro Histórico de São Luís. Para este primeiro momento, foi convidado o engenheiro e astronauta Marcos Pontes, que ministrou a palestra Desafios e Perspectivas do Programa Espacial Brasileiro. Olha, é sempre um prazer muito grande quando você tem a oportunidade de conversar com o futuro, que são os alunos que serão aí para frente profissionais, cidadãos, produtivos aqui para o país. E é uma satisfação muito grande você poder falar com eles e dizer a respeito das possibilidades que eles têm à frente. E tem muitas. Os encontros vão acontecer mensalmente, estimulando o diálogo entre o meio universitário e a sociedade. Para nós que somos da área tecnológica, exato e tudo mais, Traz essa aproximação fora da universidade, em um ambiente diferente, também proporciona essa vivência. O diálogo também é importante para motivar novos profissionais da área. Nós na UEMA temos os nossos cursos de engenharia e temos vocacionado algumas linhas de pesquisa voltadas para o setor aeroespacial. Nós temos aqui uma base aérea, a base aérea de Alcântara, que requer uma atenção especial por parte das instituições e do poder público, como vem acontecendo agora. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto